Eu me achava parecida fisicamente com a minha mãe. Você alguma vez já comentou isso com ela? Várias vezes. E ela? Você não vai acreditar. Ela desconversava e dizia que me achava mais parecida com o meu pai. Que loucura, hein? É, eu acho que de tanto esconder a verdade, ela acabou acreditando na própria mentira. Eu nunca tive a menor curiosidade de saber como foi o meu parto. Mas eu tenho certeza, Alex, que se eu tivesse perguntado, ela seria capaz de descrever a dor de cada contração. Nossa, que maluquice. Ontem à noite, na hora do jantar, eu acho que pela primeira vez eu realmente prestei atenção nos meus pais. A minha mãe tinha mandado fazer um suflê de cenoura pra mim, que eu adoro. Ela sempre foi assim comigo, cheia de delicadeza, sempre querendo satisfazer as minhas vontades. Agora, o meu pai não. O meu pai sempre foi mais quietinho, mais na dele, mais frio. Mas ontem, como eu estava muito calada, ele veio me perguntar o que eu tinha. E você contou? Não, eu não tive coragem. Ah, eu falei que eu estava preocupada com os lances aí da faculdade. Sabe o que ele falou? O que? Minha filha, seja lá o que for que estiver te preocupando, você pode contar comigo. Ai, esses dois me conhecem mais do que eu mesma, Alex. Ele entendeu, né, que não era nada de faculdade. Eles me amam muito, Alex, eu sinto isso. Como é que eu vou chegar agora pra eles, sem mais nem menos, e dizer que eu sei da verdade? Que eu sei que eles não são os meus pais verdadeiros? Olha, Pamela. Se você quiser, olha, você pode desistir de tudo. A gente liga pra essa mulher, sabe? A gente desmarca tudo, ainda é tempo. Não, Alex. Agora não dá mais pra voltar atrás, não tem jeito. Oi, mandou me chamar? Mandei, sim. Um telefonema pra você da parte de Maria das Dores. Nomezinho cafona este, não é? Se ainda fosse, não sei, Maria das Dores, né? Alô? Sei. Falta de senso de humor. E a situação dela piorou? Muito? Tá, 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 eu tô indo pra mim. De nada! Não surta, Natália, não surta. Como é que a gente vai saber se o cara é ou não é gay? Ué, porque vocês têm um contato mais íntimo com ele. E com ele? Não, seus ignorantes, o que a Natália tá querendo dizer é que vocês podem ver como ele se comporta no vestiário, por exemplo. Olha, pensando bem, o comportamento dele é meio estranho, assim, porque até na hora de tomar banho, quando ele vai pro chuveiro, ele vai de roupa e tudo. Ele toma banho de roupa? Não, seu ignorante. Ele tira a roupa dentro do banheiro e de porta fechada. Ah, então ele tem vergonha de ficar lua na frente dos outros. Ah, é, vai ver o cara é deformado. Deformado? Com aquele corpo. Ai, não viaja pra The Washington. A não ser que... A não ser que... O cara tenha sofrido um acidente... Fausto, Fausto. Eu tô precisando falar com você. Olha só, aconteceu imprevisto, eu vou ter que sair com urgência, tá? Se você não der ela agora, por mim tudo bem. Tá. É outra coisa, a academia tem alguma saída pelos fundos? Tem, eu posso até lhe mostrar, por quê? É que eu não queria que os alunos me vissem com roupas normais. Entendi. É isso só as partes do meu método de trabalho, entende? É pra não quebrar a imagem do professor, sabe? Tá bom, você quem sabe. Por aqui, olha. Eu me nego a acreditar num absurdo desses. A gente não pode descartar nenhuma hipótese. Em vez da gente ficar discutindo, a gente devia estar agindo. O que vocês acham do meu plano? Ah, eu acho muito arriscado. Arriscado é, mas é a única maneira da gente descobrir a verdade. Então, vocês topam ou não topam? Eu topo. Tem jeito? Você tem certeza que esqueceu aqui, Bife? Tem, ali, falei. Vamos nessa? Bora. Tá sim. Ai, como é que eu fui topar um negócio desses? Eu tô com falta de ar. Deixa de ser fresca, Rita. Até que não tá tão apertada assim. Não, aposto que não é nada de saldinha. Não tem mais espaço. A gente chegou na saída de lado e fecharam. Se vocês não fecharem a matraca, ele vai acabar descobrindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu dar uma olhada. Nada disso. Primeiro eu. A ideia foi minha. Nada disso. Eu não vou tirar um pouco de a porra. Não, sou eu, gente. 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 Não, sou eu. Tchau, tchau.